Fala pessoal, Ramon aqui. A tip de hoje é sobre como melhorar o seu vocabulário. Às vezes quando a gente tá introduzindo a fala, a gente precisa, é muito importante que a gente dê opinião sobre assuntos diferentes. Não só fale sobre a gente, comece a falar sobre outros assuntos pra melhorar, pra aumentar o nosso vocabulário. Então quando a gente dá opinião, a gente usa a palavra I think. I think quer dizer eu acho. Não tem nada de errado em falar I think, só que às vezes fica muito repetitivo. I think, I think, I think. E é importante você ter outras palavras pra falar no lugar de I think. Por exemplo, você pode falar in my opinion. In my opinion seria na minha opinião. Ou I guess, ou I wonder, que seria eu imagino. I believe, eu acredito. From my point of view From my point of view Seria do meu ponto de vista Tem também uma que é muito formal Mas é muito legal também você falar Dar uma impressão que você tem um nível acima Por exemplo As far as I'm concerned As far as I'm concerned Seria até onde eu sei Mais ou menos, nesse sentido assim Beleza? Espero ter ajudado. Tamo junto Tchau 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 Amém.